Olá pessoal, eu sou a Aline Voros e estou aqui para apresentar mais um Novidades da Semana. Vou começar apresentando o livro Noir Rarefaits, do John Krakauer, que foi um dos sobreviventes e relata sobre o acidente que ocorreu no Everest em 1996, inclusive tem um vídeo aqui no canal do Pedro falando sobre este acidente, é um dos acidentes mais relatados e comentados ao longo da história do montanhismo, então está aqui uma dica de leitura para aprender, para entender e conhecer um pouco da história deste sobrevivente e do que ele passou naquela ocasião. É uma boa dica de presente de dia dos pais, pessoal. Além disso, chegou também o tênis da The North Face Ultra Fast Pack com a membrana Future Light, que é a membrana impermeável da The North Face. Já existe o modelo bota e agora a The North Face trouxe para a gente o modelo tênis. Solado vibrante, super leve, biqueira reforçada, um super tênis para você fazer as suas aventuras em qualquer terreno. É o tênis Ultra Fast Pack 4 Future Light impermeável. Além disso, chegou também a camiseta feminina para bike da Lupo, com o zíper, detalhes refletivos e o bolso atrás, que facilita para colocar o bolso técnico, que a gente chama, né? Para colocar os pertences de longas distâncias, a bomba, o remendo, talvez um carbogel e coisas assim. Essa é a camiseta feminina da Lupo para bike. Muito legal, super leve, com o sistema antimicróbios e com detalhes técnicos para facilitar e melhorar a sua segurança e performance durante as pedaladas. Chegou também a ferramenta multifuncional da Leatherman, quatro funções, a Juicy CS3, com abridor de lata, abridor de garrafa, saca-rolha e tesoura e pesa apenas 50 gramas. Fica mais uma dica aí de presente ou coisa básica para o dia a dia, para levar para a montanha, para as suas aventuras, enfim. Um item muito interessante, extremamente leve e qualidade Leatherman. E por último, a cadeira Steel Deck da Coleman. Cadeira estilo diretor, extremamente confortável, com estrutura em aço, dobrável. Você pode levar para qualquer lugar, leva para o parque enquanto seu cachorro passeia, senta, leva o livro, faz a sua leitura do John Krakowry enquanto você desfruta da paisagem, onde quer que você esteja. Uma cadeira muito prática de carregar é a cadeira Steel Deck, diretor da Coleman. Bom pessoal, essas foram as novidades dessa semana, mais detalhes na descrição. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho e semana que vem tem mais! Legenda Adriana Zanotto